Olá pessoal, muito boa noite a todos, eu sou o biólogo Igor Maquieira e você está aqui no meu canal Ciência e Meio Ambiente, obrigado pela presença, pela participação. Pois bem, barulho estranho vindo do Titanic. O que será? É o que você vai descobrir agora. Vamos lá, vamos junto. Pois é né gente, aí está o grandioso navio, já vão aparecer as imagens. Olha ele aí. Então por mais de duas décadas, não foi possível identificar o que era esse misterioso bip, um bipzinho de sonar próximo ao local do naufrágio do Titanic. Mas a resposta foi encontrada. O som misterioso foi identificado em uma nova expedição da Ocean Gate Expeditions, que examinou os restos do famoso navio. Então o grupo de pesquisadores foi liderado pelo senhor Paul Henry Narjolet, que iniciou uma missão ao local onde o Titanic está localizado e resolveu o mistério após incríveis 26 anos. Ele mergulhou na área do naufrágio do Titanic mais de 30 vezes. E foi em 1998 que, em uma dessas descidas, ele registrou um misterioso bip de sonar próximo ao local do naufrágio. Nas décadas seguintes, ninguém conseguiu estabelecer qual era a origem do sinal, se foi outro naufrágio, algum tipo de característica geológica ou algo completamente desconhecido. Até agora. O mistério foi resolvido. Por quê? Por causa disso aqui. Ora, recentemente, em uma expedição ao local do naufrágio do Titanic no início deste ano, ele e seus colaboradores, pesquisadores, conseguiram descobrir que os sonhos são provenientes de um recife de águas profundas repleto de vida marinha a cerca de 2.900 metros abaixo da superfície, de acordo com o informado pelo Science Alert. Eu deixo o link também na descrição para você conferir. Inclusive, ele colocou muito, de forma muito sucinta. Nós não sabíamos o que encontraríamos. No sonar, isso poderia ter sido uma série de coisas, incluindo a possibilidade de outro naufrágio. Eles estavam procurando uma oportunidade para explorar este grande objeto que apareceu no sonar há muito tempo. E foi incrível explorar esta área e encontrar esta fascinante formação vulcânica cheia de vida. Os pesquisadores observaram esponjas, corais, espécies de peixes, de lagostas, em cima, justamente, desse cume de basalto, que foi provisoriamente chamado de Cume Narjolet Fennin, em homenagem ao Narjolet, e também em homenagem ao Oisin Fennin, especialista da missão na expedição. Um detalhe que chamou a atenção foi praticamente uma cidade de vida marinha, peixes também. Embora se leve algum tempo para revisar todas as imagens e vídeos dessa expedição, a equipe quer compartilhar suas descobertas com outros cientistas, que isso vai melhorar a compreensão da vida marinha nas profundezas do oceano, informou o portal Science Alert. Uma interessante linha de pesquisa visa determinar que tipos e como esses tipos de vida, a concentração de organismos, a composição do ecossistema geral, variam nessa fabulosa localidade próxima ao qual está o Titanic. Os pesquisadores também coletaram inúmeras amostras de água que podem passar por processos de análise de DNA ambiental para aprender mais sobre as espécies com as quais estão lidando nessa recém-descoberta, que foi relatada ao Science Alert. Muito promissor, muito bacana. Isso vai ajudar a gente a compreender mais o mecanismo, a fisiologia e etc. A biologia geral desses espécimes de esponjas corais, que conseguem se espalhar tão amplamente pelos nossos oceanos. As imagens belíssimas que vocês veem aí na tela do seu vídeo. Eu vou abrir agora o som original. Para vocês aí conferirem mais um pouquinho disso daí, tá certo? Segue o som original. Um forte abraço. Fique na paz aí, tá certo? Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, faça o canal crescer, compartilhe bastante o vídeo. Deixe seu like. Quem quiser realizar a colaboração, o canal link já está na descrição. Inscreva-se também. O link já está na descrição, lá no alerta do tempo, para você ficar sabendo de antemão todas as curiosidades e previsões do tempo para a sua região. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. e não há muito. Mas isso é muito produtivo, e a comida está chegando lá, e as coisas estão proliferando. E as coisas se encaixam com as mudanças também, porque nós vimos os tracos, os burros, é uma área de água. Uma estrutura de água foi injetada, e as outras coisas foram erradas. E as coisas estão ficando aqui. As coisas ficam com sedimentos, e as coisas ficam com as coisas. As outras coisas, as corações, elas vivem com tiny little bits of marine snow. Isso é algo que você consegue de estar lá, e olhar para ver intuitivamente, como as coisas estão conectadas. Uma coisa que eu definitivamente encontrei para a Mansa, que eu consegui fazer, é que eu percebi que dois colorados de uma coragem que eu trabalhei muito bem. Então, eu vejo que os dois colorados foram fuzidos juntos. E eu vejo que. Eu não acho que eu tinha visto isso de um R&B, e deixo de estar bem realmente, realmente atentado para a TV screen. . 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